Ontem tivemos aqui um embate, um bom embate, sobre o cumprimento do regimento da casa, porque a bancada do PSOL, só para relembrar, apresentou um pedido de CPI, como se é parlamentar, a gente quer investigar a FETransport e as razões das prisões de empresários envolvendo propina para partidos parlamentares, enfim, o que é absolutamente público e notório. Vossa Excelência me pediu 24 horas, que por razões republicanas, de respeito de diálogo, nós entendemos que era pertinente, para dar resposta se o regimento seria cumprido ou não, já que não para qualquer dúvida sobre o artigo 84, parágrafo 7º. Já fizemos a leitura juntos, acho que a gente não necessita dessa fase muito rasa, porque não resta dúvida, a questão é se o regimento será ou não cumprido, para saber onde decidiremos a legalidade da Assembleia. Então, acho que Vossa Excelência deve uma explicação à sociedade, não à bancada do PSOL, se essa casa terá a coragem de investigar os empresários de ônibus ou se vai continuar se acovardando. Primeiro, nós já conversamos em relação ao Paragô 8º e às alíneas, está superado. Vossa Excelência entende de uma forma e a mesa, na minha presidência, entende de outra forma. Mas, aqui mesmo, por mais de uma vez, nós negamos publicação com retirada da assinatura. O exemplo, Márcio Pacheco com a questão dos abrigos, deputado Paulo Ramos com a questão do Maracanã, onde, inclusive, teve um acordo de procedimento no Colégio de Líderes, que adotaria os cinco dias, mas isso tudo é irrelevante. É irrelevante e não é verdadeiro, né, presidente? Frente ao argumento de Vossa Excelência. Presidente, só para corrigir. Primeiro que Colégio de Líderes não substitui o regimento. Segundo que foi na legislatura anterior. Mas eu não estou levantando essa questão, não. Não, está levantando. A partir do momento que fala, está levantando. Eu tenho que dizer para Vossa Excelência. Então, há dupla interpretação. O que está escrito, está escrito. Porque, se não, também, vira conversa de maluco, presidente. Porque eu pego um regimento que não diz nada com nada do que está sendo discutido e digo, mas, pela minha interpretação, o que está escrito aqui é outra coisa. Não vamos levar para esse lado, porque fica patético. Não tem problema. Então, a presidência indefere pedir de Vossa Excelência em relação a uma publicação. A presidência entende que o parágrafo oitavo e as alíneas da sustentação à presidência e Vossa Excelência poderá recorrer à Comissão de Constituição e Justiça ou mesmo à Justiça. Então, em relação a isso, não vamos discutir a interpretação do oitavo, do sétimo e das alíneas. Depois, eu gostaria que a Vossa Excelência me dissesse qual é a parte que a Vossa Excelência não entendeu do texto. Porque não é possível. Mas depois a gente pode conversar com calma para ver qual é a parte que a Vossa Excelência não entendeu do texto. Porque não tem qualquer dúvida. Mas a questão aqui não é gramatical ou de interpretação de texto. A questão aqui é política, presidente. Não vamos fazer isso com a santa língua portuguesa. A culpa não é dela. A culpa é da política. De uma política que levou o Rio de Janeiro aonde está. De uma política irresponsável de quem está no governo há mais de dez anos. Vossa Excelência, não sei se teve tempo hoje de ler o jornal O Globo. Saiu em outros também. Justiça Federal torna Cabral réu pela décima quarta vez na Lava Jato. Cabral que é a principal figura política de muita... Aliás, dizem... Tem uma coisa no Rio de Janeiro que é muito forte. Que dizem que de dentro do sistema penitenciário se comanda muito crime. Que vários presos têm acesso aos celulares. Isso é uma literatura muito forte aqui no Rio de Janeiro. Que é possível de dentro do sistema penitenciário comandar grupos criminosos. Não sei se isso é verdade ou não. Isso faz algum sentido no dia de hoje. Mas, fato é... Que o ex-governador Sérgio Cabral, réu pela décima quarta vez, está aqui. O Ministério Público Federal afirma que ex-governador recebeu 144 milhões. 144 milhões da FETranspor. Da FETranspor. É disso aqui que a gente está falando. É isso aqui. Que essa casa está dizendo que a gente não tem que investigar. Para proteger aliado. Que não tem mais por que ser protegido. E isso não é. E quando a gente recorre na justiça, a bancada do pessoal vai recorrer. Vai recorrer. Claro que vai recorrer. É direito. Agora, se há precedentes na casa, precedentes não viram regimento. Precedentes não viram regimento. Para começar. Então, se erraram antes, não quer dizer que pode errar agora. Claro que nós vamos recorrer. Mas sempre que a gente recorre na justiça, Sabe como é que vocês respondem? Isso é uma questão interna corpores. Vocês respondem ser, aliás, uma falta de criatividade monumental. Vocês não... Respondem ser... Vocês, presidente. Eu estou falando de quem comanda a casa e vossa excelência preside essa casa. Estou falando de vocês. Já te dei a resposta, presidente. Não estou falando nem do singular. Estou falando de vocês. Agora, evidente que não é uma questão interna. Interna corpores é uma ova. Isso é uma questão pública. Essa é uma questão de interesse público. Como assim isso é uma questão interna? Então, a gente não vai investigar a FETransport, que faz o que quer nessa casa? Que faz o que quer no Rio de Janeiro? Que levou a essa situação? Questão interna corpores? Como assim? Isso é questão de interesse público. Tem que se tornar público. Aliás, até agora, eu estou baseado em notícias de jornal, porque não recebi qualquer documento da casa me mostrando que o nosso requerimento não tem mais as 27 assinaturas. E vossa excelência diz que não tem. Jamais vou questionar a palavra de vossa excelência. Mas vivemos um momento onde não se faz a escolha só pela palavra. Então, há um requerimento de CPI, que foi entregue com 27 assinaturas. Se não tem mais 27 assinaturas, eu exijo de vossa excelência ter o requerimento com as assinaturas que tem. Quantas assinaturas o nosso requerimento tem? Este é um documento que pertence à bancada do PSOL. Então, eu preciso ter um documento que comprove o que sei pelos jornais. Ok? Então, em relação ao seu recurso aqui ontem, sobre a publicação, eu vou acatá-lo como recurso ACCJ e já vou remetê-lo para lá hoje. E no final do dia, passado a presente sessão, vossa excelência terá acesso, não vou lhe entregar o documento, mas vou lhe entregar a cópia com as assinaturas. Vou mostrar para vossa excelência. O requerimento pertence à bancada do PSOL. Isso, no final do dia de hoje. O requerimento pertence à bancada do PSOL. Se o requerimento não tem mais 27 assinaturas, devolva. Sem problema. Devolva. Eu não posso devolver um documento público. É o mínimo, é o mínimo, presente. Não, o documento, presente, pelo amor de Deus. Não, nós vamos arquivar um recurso de vossa excelência. Eu vou juntar o seu recurso ao requerimento de CPI. Tem que ter um documento. Se eu entregar o documento original para vossa excelência, eu não vou... Então daqui a pouco vocês vão estar me respondendo com uma cópia do jornal o dia. Vou fazer chegar... O senhor vai olhar, eu vou juntar o seu recurso com o CCJ. Tá ok? Então respondida a questão de ordem de vossa excelência. Vamos passar a ordem do dia. Presidente, só afirmo... Só afirmo... Só afirmo que a bancada do PSOL, a partir desse momento, pelo desrespeito à sociedade do Rio de Janeiro, que essa casa está cometendo, pelo ato de covardia, nesse momento, nós vamos bloquear a exceção, nós vamos pedir verificação em torno... A começar por um projeto do deputado, eu marco ele, para não dizer que a gente está fazendo um projeto de outros. Vamos fazer da própria bancada. Vamos pedir verificação. E a obrigação de deputado, mesmo os que retiram assinaturas de forma covarde, que venham para cá votar. Ok. Vamos...